Vai perceber Que eu sempre fiz parte Da tua vida Ninguém vai te amar Como eu sempre te amei E até mesmo Nos momentos mais difíceis Que eu não te deixei Vai perceber Que dos meus planos Nunca te excluí E se tentar Sou mais apaixonado Meu coração é todo teu Sou o maior amante Existe amor maior do meu E sou a tua paz O teu feitão A tua fé, a tua união Tua verdade e tua esperança Sou a tua vida, a tua luz Só aquele que te conduz Sou o teu pai Eu sou o teu Jesus Sou o teu amor Vai perceber Que eu sempre fiz parte Da tua vida Ninguém vai te amar Como eu sempre te amei E até mesmo Nos momentos mais difíceis Que eu não te deixei Que eu não te deixei E se tentassem Te desviar Te destruir Eu não te deixei Eu não te deixava Porque jamais desisti De ti Eu não te deixei Sou mais apaixonado Meu coração é todo teu Sou o maior amante Que se chamou maior do meu Sou a tua paz O teu perdão A tua fé, tua união, tua verdade, tua esperança Sou tua vida, tua luz, aquele que te conduz Sou teu pai, eu sou teu Jesus Vem perceber Vem perceber Vem perceber